Nesta sexta-feira, uma ação com foco na violência doméstica foi realizada em uma academia de artes marciais em Pato Branco. Com a presença de atletas, a delegada responsável pela Delegacia da Mulher e da Cabo Scherer da Polícia Militar, o assunto foi debatido. Professor de Artes Marciais Marcos Dal Jovem conta como surgiu a ideia. Esse foi um projeto que eu sempre tive em mente, a gente colocar isso em prática, a gente já via fazendo isso de forma informal com os amigos, colegas dentro do tatame. E aí, esse ano, eu resolvi colocar em prática. Então, todo mês a gente vai trazer um assunto aqui para a nossa escola, para a gente debater, trazer pessoas influentes da área, para a gente começar a debater esses assuntos. Porque existem tantos assuntos na sociedade, né, que às vezes deixa passar ou tem vergonha de falar, tem vergonha de debater, às vezes até por entrar em confronto com as outras pessoas. E às vezes a gente acaba pecando em conhecimento, né, a gente tem que pecar em agregar conhecimento para nós mesmos e também para a sociedade. Então, acho que é aquele fazer algo a mais para a sociedade, né. A arte marcial é um reduto de muito respeito, muita educação, muito ensino. Aquele que vem buscar a arte marcial com certeza encontra aqui uma certa determinação de hierarquia, um certo acolhimento também. E que isso ajuda a prevenir e não se desvirtuar para encaminhar a violência. Especialmente jiu-jitsu, muay thai, são atividades físicas que naturalmente direcionam a pessoa para um melhor equilíbrio emocional e comportamental. Cabo Scherer, do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco, conta como foi a ação. Aqui no 3º Batalhão, nesse momento, na cidade de Pato Branco, nessa noite, a gente está fazendo esse encontro com um grupo de pessoas aqui da comunidade mesmo, né. Para uma conversa, para um bate-papo, para que essas pessoas possam tirar dúvidas a respeito da violência doméstica. De como realizar as denúncias, que é através do telefone 190, através do 181, através do 180 também, que é um telefone específico para esse tipo de caso. E também avisar que tem o aplicativo 190 à disposição dos usuários. Quem tem celular pode baixar. É um aplicativo super fácil de baixar e de lidar. A PM revela que as vítimas, na maioria das vezes, sentem medo de denunciar. Às vezes, a vítima de violência, ela se sente coagida a fazer a denúncia na presença do seu companheiro. E através do aplicativo, ela pode fazer a denúncia. Assim como também realizar o registro da situação de violência através do site da polícia civil. Ou então procurar a assistência social do município, ou nos procurar também na série do batalhão. Ela ressalta que a condição econômica acaba sendo um fator determinante neste caso. Que às vezes a dependência financeira da vítima faz com que ela não consiga sair do ciclo a princípio, né. Então, esses cursos, eles auxiliam bastante também na autoestima da mulher que às vezes está coagida psicologicamente, né. Está com a autoestima baixa. Então, são todas essas ações, mas tem que partir da mulher essa coragem de denunciar. E de vizinhos também que escutarem alguma situação parecida com violência doméstica, suspeitarem de fazerem a denúncia que a viatura desloca até o local. Doutora Keila Mafiolete, delegada da Mulher em Pato Branco, fala da importância de ações como essa. É de extrema importância que a sociedade participe ativamente da segurança pública. Assim como previsto já na Constituição que a segurança pública é um dever de todos, não só do Estado. É de extrema importância que toda a população participe de atividade de integração, de conhecimento e até mesmo ações voltadas à prevenção da violência doméstica em si. Infelizmente, ainda existem muitos registros de casos de violência doméstica. Não só em Pato Branco, como em toda e qualquer cidade, né. Quando você realiza um trabalho preventivo, um trabalho que envolve o conhecimento da população, os casos aumentam sim, mas não pelo fato de não existirem antes, mas sim pelo fato de o conhecimento levar as pessoas a efetuarem denúncias.